Mamãe anda tão insuportável, né? Mamãe anda tão o quê? Repete. É insuportável, é isso mesmo. É isso aí, né, Michael? Mamãe descarrega sete meses e meio que tu foi de... de... prematura. E é isso que cê faz. Michael, liga não. Se é drama, o cara gosta de fazer foi encher a gente. Seja drama, não seja drama, os dois vão trabalhar. Vambora. Ai, caraca, de novo. Vambora trabalhar. Ah, tem descanso, tem paz nessa... Vambora! Vai, vai, vai. Aqui, alguém vai ter que ir lá embaixo comigo, hein? Não dá, não? Ô, filha, você é a mais forte da casa, entendeu? O que você vê? O Michael é sensível, a gente sabe. A Brite é feia. Ai, não tem problema. Mamãe, o Michael é sensível até inteiro. Agora, a Brite ser feia, o que tem que ser feia? O que tem? Ai, tu peças a essa menina que tá carregando esse saco aqui, que já tem peso. Ela vai pra frente e dá de cara. Se essa menina desfaz, aquela cara que já não veio feita. Ai, eu tenho que me ferrar. É. Mãe, qual era isso? Eu vou lá, eu vou carregar. Não, vai. Vou. Ela tá fazendo a minha vitiminha da coisa. É, para com isso, que a gente que quem vai sou eu, eu não vou deixar tu carregar nada. Filho, olha, você é a coisa... Eu fico impressionada com como Deus é justo, sabe, Brite? Deus te deu beleza? Mas vem com um coração imenso. Mãe, se você quiser, eu vou, eu te ajudo. Imagina como, já tá todo torto por causa de um balde. Imagina como você... Ah, oi. Ei, tem água aí? Eu quero água. Não! Qual foi a primeira frase que eu falei pra esse homem na hora que eu contratei? Não vai ter água. Obrigada. Isso é trabalho escravo, hein? Gravo. Olha, olha. Eu vou pegar água pros camelos. Nunca tem, você tá achando que tá no deserto. Quebra a minha camela, pra ver se ele vai pagar o quê? Cadê a água? Sudo, que beijo. Tá aqui, ó. Bota aí. Bota aqui. Não, essa água não é filtrada. Ah, você vem aqui pra eles também. Tá aqui. Ah, tá todo mundo aqui reunido, não é? Sim, estamos sim. Eu queria saber quem é que tomou banho na banheira. Nem olha pra mim, não. Eu não fui, viu? Eu tô melhor pra ficar com esse negócio de olhinho, mulherzinha, passando no corpo. É um carro de quero sem nem ligar. Não sabe? Eu senti esse cheiro foi de manhã cedo. Eu senti o cheiro do meu cérebro mineral. Só tem uma pessoa aqui que pode tomar banho de banheira, Abigail. Tu não morre tão cedo, Cretina. Cretina, por quê? Tu tomou banho na minha banheira de turomassagem? É. Você tomou banho na minha banheira. Não, é... Ah, que não. Não, não perguntei o inglês agora, não. Porque esse chanelo vai entrar na tua boca. Arraia, segura ela aqui. Não, não. Eu quero fazer tortura. Você vai levar ela pro quarto escuro. Menos, menos. Com menos excitação. Eu vou levar ela pro quarto escuro. Aí eu vou pegar, vai botar uma gota de água bem quente assim na orelha pingando, 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 pingando. Não, não, peraí. E os direitos humanos? É mentira. Eu só queria ver tua cara de assustado. Mãe, mãe, fica tranquila que eu sei bem meus direitos cívicos. É olho por olho, dente por dente. Língua na língua. Pão gote na minha boca. Olha, mas raia é menos. Menos é mais, já dizia Maico. Eu vou só aqui que eu vou resolver um negócio com os pedreiros. Fica aí. Não tem água, tá? Não tem água e acabou a obra. Mas já que a gente começou, não é melhor terminar não. Isso é pra garantir, pô. Pra garantir, não sei. Você vai ter algum dinheiro pra me dar, pra parcelar esse negócio? Parcelar não tem como não. Não tem como parcelar? Então não tem como ter obra. Muito obrigado e passar bem. E esse trabalho todo que a gente teve? Até a diária já. É bem novinho, com carinha de modelo, mas sabe cobrar, né? Deixa eu falar uma coisa com você. Sim. Tá? Tem que pagar. Não tem pagamento, não tem dinheiro. Usa o tijolo. Tijolo hoje em dia aqui na comunidade é melhor que ouro. Porque toda hora alguém quer fazer um puxadinho. Ô, minha senhora, tijolo não é pagamento não, tá? Então não vai ter dinheiro. Faz um processo. Que a justiça é tão lenta que até eu pagar já morri. Vai. Ah, vem. É. Faz aqui que eu... Para de prestar atenção na vida dos outros. Mas eu até pagaria ali o conserto da sua larga. E aí, mãe, pode soltar aqui? Não, segura ela um pouco mais. Olha aqui, é o seguinte. Eu quero que você pegue a parte do teu pagamento e vai gastar junto aí nos gastos que eu tive da despesa. Que pagamento? Você não me paga salário? E aí? É verdade. Então tem outra coisa. Eu quero que você diverte nós. Você vai lá para botar a roupa de Odalista e vai dançar, rebolar na tua cara para eu ver. Eu? Exatamente. Você. Eu vou jogar bem na sua cara. Porque você vê, às vezes, a coisa da modernidade, ela te afasta. Porque, às vezes, o celular, essas coisas afastam o ser humano do outro. E eu acho que é importante o contato humano. Por exemplo, eu acho que é mesmo o contato humano. Tanto que eu estou com 13 filhos para fazer contato humano e engravidei. Agora, você acha que no primeiro filho é até mais difícil para você parir. Mas, depois, as coisas fluem com mais fluidez. Porque, por exemplo, no meu décimo segundo filho, eu tive de gripe. Eu estava no meio. Aí, gripei. Aí, eu vou... Espirrei. No que eu espirrei, veio o ranho. Não, veio a criança. Já peguei, amamentei e foi. Foi embora. Aí, foi isso. Estou falando com vocês, hein? Que palhaçada é? Ah, é? Ninguém vai dar atenção. Acabou, ó. Acabou. Desliguei. Mas que dia é hoje? O que? Hum... Botaram azeite no meu copo. Foi tu, né, ô, Maí? Ô, Maí, é que o Maí que botou azeite no meu copo? Que o quê, garota? Presta atenção, hein? Bebe isso. A internet caiu? Caiu. Logo agora que eu estava fechando um date. Não, tem comida na mesa. Por favor, agora é a escrava aqui que vai limpar. Quem colocou? Você mesmo que colocou, maluca. Tu, depois eu estava fechando isenção do celular, jogou o salário fora. Ih, meu Deus do Miki. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, filho. Meu Deus, filho. Quanto tempo que a mamãe não te vê preso naquele quarto, na internet. Como é que você está? Como é que você está? Esse aí é o homem da caverna lá. Acabou o sinal, ele apareceu. Oi, Miki, tudo bem, viciado? Bom dia, você tem família? O cara de que eu nem me lembrava mais que ele morava aqui? Calma, filha. Olha a cara dele, está precisando tomar um só. Dá depressão de ver esse menino. Gente, esse menino fala, é? Porque eu nunca ouvi a voz dele. Fala, né? Fala sim. Ele não fala porque ele está com dificuldade que ele fez intercâmbio. Então ele mistura as línguas dele. Que chique. Oi. Oi. Do you speak English? Parlez-vous français? Eu fiz intercâmbio de graça. Ribeirão preto. Ele não fala mais não, ele só sabe digitar agora. Gente, o que será que ele vai fazer agora? Não sei, filho. Está procurando sinal, olha lá. Olha lá. Aí, Michael, dá um jeitando teu irmão, cara. Eu não, morra um de medo, bicho esquisito. Ô, vamos parar? Que tem bicho esquisito, tem bicha esquisita. Vamos parar? Mas pode ser assim, filho. Mamãe não quer que tu se cura, quer você igualzinho como tu nasceu. Ô, amiga, eu ia falar pra tu aproveitar que ele tá aqui fora, vai lá limpar o quarto dele. Não, não, não. Não, não vou, não vou. Eu tenho medo de pegar uma doença, alguma coisa assim, sem visível. Tá bom. Oi, gente. Oi. Ei, olha quem apareceu, rapaz. Onde é que você tava, garoto? Tava perdido em alguma ilha deserta. Quanto tempo você não toma um banhezinho? Ele tava perdido numa ilha deserta. Deserta. Ele lá, deserta, dorme. Olha aqui, eu vou falar um negócio pra você, Mocir. O meu filho, ele pode não tomar banho, mas isso tem menos tempo do que você tá desempregado. Ah, bom dia pra você também. Bom dia. Basta eu entrar em casa que já sou criticado. Entendeu? Eu tava procurando emprego. Tu foi procurar emprego no lugar errado, né? Que tu não acha? Quer saber de uma coisa? É, ruim mesmo. Eu já se depilei também. E olha... Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Maravilha. A mamãe vai só lá dentro. A mamãe tá emocionada com vocês. A mamãe vai só lá dentro pra botar um pouco de perfume. Tá. Tá bom? Porque quando a gente é feito, você é garantindo o odor. É garantindo... Oi, gente. Oi, Moacir. Oi. Você vai casar vestido de espantalho? Eu comprei essa roupa no brechó. Brechó? E desde quando tem brechó na favela que eu não conheço? Não, mas vai abrir. Essa roupa aqui tava na reciclagem. E esse perfume aí de cachaça? Vem junto com a roupa? É seu mesmo. Olha aqui, Abigail. Quer saber de uma coisa? Vai pra cozinha fazer os coquetéis, fazer todo o salgadinho ali. Entendeu? Quem é que vai fazer isso? Não precisa. Imagina. Já roubou tudo. Imagina. A gente ia comprar do canário, mas aí nunca precisou. Olha só. Alguém falou no meu nome aí que eu vi. Canário! Vem cá, é. Tô com aqui florinda, canário. Então, cheguei cedo, minha gente? Não, chegou na hora, garoto. Tchau, negócio. Ah. Tu tá com moral. A cara diz que é fora da família. Tu foi o único da comunidade que foi convidado. Vai, ensaia! Gente, vamos ensaiar. Olha só. Como eu combinei, todo mundo pirando. Tá bom. Vamos ensaiar. Canário! Ai, vai! Vamos lá. Dançando. Dupla. Faz um da lisca aqui. Isso. Pega aí, maravilhosa. Linda. Isso. Gente, vamos parar com o baileiro de Faustão. Mãe, você tá um arraso. Mãe, tu tá macia, hein? Tá 10 a 10, dona Graça. Mãe, deixa eu te olhar. Eu quero guardar essa imagem pra todo sempre na minha retina. Parece contigo não. Vai não, amor. Gente, meu Deus do céu. Por que que você tá aqui e não pode chamar o noivo? Ai, vai estragar tudo. Será que a gente vai ter que cancelar esse casamento, gente? Não, não, vamos lá. Mãe, apressar o casamento. Apreta. Mãe, olha só. A Sarah Jane não está presente fisicamente, mas está aqui online e quer te mandar um beijinho. Ai, eu vou falar. Manda. Oi. Olá. Fala, filha, que eu tô com pressa. Pena que não possam estar presente. Muitos beijos, muitas felicidades, muitas saudades. Até logo, mamacita. Love you. Ela tá falando em inglês, não tô entendendo. É espanhol, mas... Tira! É tira! Segura aí, não quero botar pra lá, não. Verdade do céu. Gente, a campainha, tá tocando a campainha. Pera aí. A campainha, quem será? Oi, agora eu posso entrar? A mulher tá aqui no tiro, como é que tu veio? No tiro. Eu vim abaixada, mas já acabou. Ai, graças a Deus. É. Gente, o padre chegou. Padrezado? Ei, 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 parreio, parreio, parreio. Aluna! Aluna! Salve! Seja bem-vindo! Aluna! Aluna! Dona Graça! Dona Graça, por favor. Eu preciso falar com você, dona. Mas eu não marquei, eu não falei nada com você. Como é que tu conseguiu o meu endereço? Tá na ficha. Mas, Deus do céu, o que houve então? Que ficha é essa? O que tá fazendo aqui? A senhora não vai morrer mais. Os exames foram trocados. Foram trocados. Ah, claro, os exames não foram trocados. Hospital público. Ah, muita surpresa, né? Olha, os seus exames estão muito melhores do que eu imaginava. Não tem nódulo, não tem inflamação. E aquela manchinha no pulmão é efêmera. Mas uma efêmera mata mais devagar. O que importa é que toda aquela dor que a senhora sente, todo aquele incômodo que a senhora sente, é gases. Agora é que eu tenho uma hora que eu fui que eu tava podre mesmo. Eu imagino. Eu imagino porque no seu caso, dona Gracia, é muito gás. Entendi. Muito gás, mas daqui a pouquinho passa. E aí, não vai dizer pra sua família que a senhora não vai morrer? Eu não, senão vai que eu morro e desiste de casar. Gente, só tá chegando a hora pra se apressar, né? Vamos casar então, gente? Vamos casar. Vamos, vamos casar. Prometo ser fiel. Não. Sim, 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 prometo. Prometo ser fiel. Sim, sim. Na causa da doença, né? Não sei, né? Declaro marido e mulher. Pode beijar a mulher. Eu não vou beijar, não vou fazer saliência na frente de você. Tá na graça. Tá na graça. Vamos, 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 vamos fazer no quarto, Márcia, que a gente vai fazer as núpcias lá. Adoro. O que ele ainda quer falar? Não, ele vai participar da festa. Vem, Márcia. Agora é a festa, solta o show. Ai, gente, calma aí, calma aí. Eu esqueci de falar, eu não vou mais morrer. Quer dizer, não sei, né? Que se o Moacir for muito forte, talvez ele me mate. Mãe, mãe, você não sabe da maior. Você achou meu celular? Eu não, o Pablo. Ah, tá. Então tá. Alô. Então vem cá, me dá um abraço! Pabro! 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 Ai, filho de saudade, filho! O que é esse cara aí? Trabalhando aqui com a mamãe, fazendo umas coisas pra mamãe, né? Caraca, Pablo! Fiz uma rebelião lá na cadeia, eu acabei fugindo, beleza? E aí, filho, é notícia do meu celular? Você trouxe até seu celular aqui? Trouxe? Me dá meu celular. Só que a senhora vai ter que dar uma farpelinha, né? Pra liberar. O celular é meu. Era seu. Agora é da galera que tava comandando o arrastão, entendeu? E quem é essa galera? Eu e meu sócio. Então pra você não precisa pagar, né? E meu sócio, a senhora... Sim. Tá bom, tem um bom filho da... Mãe! Mãe! Pabro! 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 Gente, o Claudio ainda tá aqui. Olha aqui. Fala. Fecha atenção. Descobriram que a senhora estava vendendo os produtos pra pegar o dinheiro e investir na sua candidatura. Tem um homem aí atrás da senhora. Meu Deus do céu. O homem tá atrás de mim. Agora que eu faço. Mas não foi a senhora que tava vendendo, não. Era a Sara Jani. É verdade. Não foi eu que tava vendendo. Nossa, caguete! É isso mesmo. Quem tava vendendo era a tua responsabilidade. Mas eu estava vendendo pra senhora. Mas se pegam você com a mão na massa, querida, quem vai ser indiciado é tu. Mãe, você precisa pensar no que você vai fazer. Porque se o presidente da Associação dos Moradores chegar aqui vai te ver com as costas riadas. É verdade. Não era nem ruim, né? É que eu tô tanto tempo sem fazer sexo que pega... O Pascal da Associação dos Moradores! Oi, pelo amor de Deus! Olha aqui. Se enrola meu lençol. É isso. Pronto. Tive uma ideia. Vai, vai, vai! Esconde! 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 Oi, cê do mal. Oi. Aqui é a Casa da Graça? Graça. Eu ouvi dizer que ela tá envolvida com mercadoria roubada. É possível? Não, que louco, não. É... A Graça... Na verdade meu nome é Vanda, né? E eu cuido aqui... Essas pessoas são pessoas com deficiência mental. Problema. Isso é maluco, auspício. Ui, 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 ui. Esse daqui, ele gosta de comer bosta. Quer ver aqui, ó. Eu pensei que era milho. Eu comi. O que é isso? Eu ouvi de fonte segura que ela tá envolvida. É fake news! É fake news! Olha só. Eu vou te mostrar imagens fortes agora de uma mulher que talvez tiveram recruta de que era humana. Aham. Minha senhora, a coisa aqui realmente é feia, hein? É. Não precisa descraxar, tá? Então, muito obrigado. Tchau, vai com Deus. É Vanda, né? É Vanda com K. Tá, Vanda. Ô, Graça! 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 Esse almoço sai ou não sai? Ele te chamou de quê? Não, esse daqui é um maluco religioso, né? Então, tudo ele fala graças. Você fala, ai, graças a comida, graças. Ah, então foi mal entendido? Não me engano, tá? Tudo bem, tchau. Vai com dois. Miki. Oi, Sarah. Você já postou aí o vídeo? Devido à alta tecnologia que chegou aqui na favela, né? Aham. Então tá demorando um pouquinho. Então, Miki, olha só. Não posta não, sabe por quê? Porque senão você vai me queimar aí nas redes sociais, por favor. Não posta. Tem mal o seu filme? Mais do que já tá? Não! Tem como não. Ah, é, Miki? Será? Será? Cuidado com essa carta que eu tô de olho em tua, hein? Não posta, por favor. Mas agora que eu vou postar mesmo. Posta mesmo. Já era. Não, Miki! Vai acabar com a minha carreira, meu Deus. Eu já sei o que vou fazer. Eu já sei. Eu vou botar uma lente verde. Eu posso também raspar a cabeça, ninguém vai me reconhecer. Gente, eu não entendo vergonha de aparecer nesse vídeo, mas aparecer pelado pra todo mundo. É. Totalmente diferente. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá, tá. Vai acabar com a tua carreira nada, Sara. Para. Vai acabar sim, vai acabar sim. Eu vou ter que mudar mesmo. Vou ter que ir pra outro lugar. Chega, chega. Eu vou arrumar minha mala, mãe. Eu vou embora. E mais uma falando que vai embora. Que palhaça dessa? Ah, eu não tô com paciência, não. Olha aqui, gente. Mal postei, já tá com 102 visualizações. Uma. Muito bom. Ih, rapaz. Eu recebi um vídeo aqui, ó, no grupo do Zap. Um vídeo da Graça. Graça? É pornô? Não. Não tá me parecendo, não. A Graça é louca, cara. Peraí, peraí. Como assim? Olha aqui, cara. Olha quantas visualizações. Tu vai ficar bem na foto, rapá. Tu vai ganhar uma grana com isso. Tu acha mesmo, cara? Tenho certeza. Então eu já volto. Ô, Miki. Oi. Quantas visualizações já tem nesse vídeo aí? 10.805. Meu Deus! Bombou. Alô? Oi. Não, não sou eu, não. Não, não sou eu, não. Tá me confundindo. O quê? Não, sou eu, sim. Sou eu. Desligaram. Mudou de ideia essa, né, Jane? Você acredita que um cliente ligou querendo me pagar dobrado só porque eu apareci naquele jeito ali no vídeo? Ô, Miki, você colocou meu nome nos créditos desse vídeo? Pediu pra eu não botar, não botei. Já é. Como já era? Eu quero a minha parte em dinheiro dessa parte desse vídeo aí, hein? Ô, 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 ô. Carro de quê? Que eu sou protagonista, eu ganho mais que todo mundo. Pode parando que você chegou agora e já quer sentar na janelinha? Não, não, ó. Vai baixando sua mergulhinha, tá, Jane? Mozão! 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 Tava morrendo de saudade de você, mozão. Eu não tive uma ideia maravilhosa. O que você acha da gente trabalhar junto? A gente fazer, assim, alguma coisa pra internet? Olha, eu pensei nisso agora. Ah, pensou sim. Pensou. Tu é malandro, moce. Tu se ligou no sucesso do vídeo e agora tá querendo a metade do bolo, é? Peraí, peraí. Vídeo? Que vídeo? Nem vem, mozão. Você não ajudou nada. Você não vai ganhar um centavo nisso. Ah, é? Carro de quê que eu sou protagonista, eu vou ter que dividir meu sachê com todo mundo? Que fachê. É cachê. Pobre meu é o meu fachê que eu quiser. Nossa! Como é que ela tá buzada, mozão? Vá, não parou! Blitinho! Já querei? Blit 2! Já querei, é minha boca! Blit 2, 75 no Mohawk! Olha aqui, ó. Vamos parar com isso. Eu só estava pensando numa maneira de priorizar os serviços e melhorar os atendimentos dos meus colegas de classe. Ô, Graça, você tá precisando de alguma coisa? De fé. Fé? Ah, então tu tem que ir pro terreiro, pra igreja... Não deve ser de fé grande, não. Pra mim a fézinha já tava valendo, sabe? Tô preocupado. Que isso, Graça? Vocês nunca jogaram no bicho. Não tô falando de bicho, não, macia. Tô falando de outra coisa, outra coisa. Você vê que olha que esse bicho não é ruim não, hein? Quanto é que tá dando se tu jogar 10 real? Como é que é, negócio de milhar? Como é que funciona? Se tu jogar 10 real numa milhar dá quanto? Ah, mais ou menos uns 40 mil. Meu Deus do céu, mas eu vou jogar no bicho agora. Meu Deus do céu, eu vou pegar... A única coisa que eu consegui no sinal hoje foi 20 real. Tu pega, Maci, e joga pra mim no bicho. Mas, Graça, eu jogo em que bicho? Joga no burro. Ué, mas tem alguma coisa especial pra jogar no burro? Porque não existe um idiota. Que se existisse, ia jogar no idiota. Porque hoje eu tô uma burro idiota, sinceramente. Que bonito. Que bonito, hein? Alô, Amozão. Amozão. Tô na área, cheguei, chegado. Ai, mas se impressiona, tu deixei no bar, tu não tava bom. Agora já tá cheio da cachaça. Tu não bebeu o dinheiro do bicho que eu te dei pra jogar, não, né? Bebi. Bebi tudinho, tudinho, todo. Porque vamos e venhamos. Você não ia ganhar mesmo. Olha aqui, Maci, vai pra dentro. Vai, pra não acabar com a tua vida. Olha aqui, olha aqui, Graça. Comigo, mais amor. Muito mais amor. Eu vou te dar mais amor. Mais amor. Dá mais amor. Dá mais amor. Bom, dona Graça, como nós combinamos, eu vim cobrar a minha dívida. Quem sou eu? Nossa, eu já acordei e não me recordo. Meu nome é... Nossa. Eu vou relembrar a sua memória. Foi um dinheiro que eu lhe emprestei, a senhora foi que ficou de pagar e ainda não pagou. E como compensação, eu vou levar umas coisas aqui da sua casa. Pegue a televisão zerada. Não, a televisão, por favor, moço, leva a televis... Nossa, a televisão não, por favor. Não, a televisão não, por favor. Já lembrei, já lembrei. Miliciano, por favor, lembrei. Eu tô com uma dívida contigo. Será que não tem como me dar mais três dias pra ver se eu pago? Dona Graça, se eu esperar mais três dias, quando eu voltar aqui, eu vou ficar com a casa toda. Nossa, tá tão querido. Obrigada. De onde vocês saíram? Faz um favor pra mim, lindos... Olha que sérios. Fica... Fica nessa parte aqui que vai começar meu programa predileto, meu reality só de vestido de noiva, mãe. É, Michael, você vai ter que assistir o programa na TV velha. Assiste aqui no tablet, Michael. Baixa o aplicativo, assiste aqui. Tá. Vou levar o tablet também. Peraí, com licença. Ô, 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 Graça, eu preciso falar com você. Não quero falar contigo! Pode sair aqui pra fora. Aterrorizada com a violência. Que horror... Mãe, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui. O que tá acontecendo aqui? Um arrastão? O que é isso? Não, o miliciano veio pegar uma dívida que eu fiquei com ele, de um dinheiro que eu peguei com ele, e ele tá levando agora minhas coisinhas. Eu não falei, Dom Pablo, que a televisão zerada, novinha, ia ser minha? Na raiva, quando ele ri sem som... Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Que horrível, sinceramente, gente, eu não tô de saco cheio, ó. Não sei que eles inventam tanto esse negócio de linha roxa, de linha verde, eles fazem linha roxa e não acaba em engarrafamento, ó. Eu vou mostrar uma coisa bem roxa pra eles, hein? Para, mãe! Se controla! Amor, me deixa! Me deixa! Me deixa! O que é isso? Eu tô virada no saci. Nossa, se você tá representando o saci, o folclore tá perdido? Porque te quebra a cara com um pé só, tu quer ver? Aí tu vai entrar com o folclore e vai virar a mula sem cabeça. Amor, amor, por favor, por favor, não provoca, por favor. Mas eu não provoquei, amor, ela que chegou aqui espivitada. Eu, hein, tu acha mesmo que ela tá contigo que não é por interesse? Ué, por quê? Tu acha que eu não tenho potencial pra pegar uma gatona assim como a Sueli? Acho que não tem, claro que não tem. Quer saber? Eu fui. Eu queria ver se fosse um bebum igual a Mocci, que ela ia tá junto. Oi, amor, me chamou? Não, eu não chamei não, queria que chamaram a Deus, já tá na hora. Para, amor. Pode ir parando, pode ir parando, porque lá no céu não tem a minha branquinha. E quem é que disse que tu vai pro céu? Graça, peraí, peraí, o que que houve com você? Tu tá toda esgrenhada aí, o que que aconteceu? Olha, Moacir, a Graça quase foi levada no arrastão. Oito pivetes, meu filho, oito pivetes. Levavam o celular, uma pochete com toda a feira do dia. E tinham dois assim, um de calção e outro de bermuda. Tudo soltinho, uma loucura. Tu não sabe o CPF deles, não? Calhaça. Olha aqui, já que tu é aquela que tudo sabe, que tudo vê, tu pode me falar, cadê as autoridades deste país? Eu teria que ser mais que fofoqueira pra te responder essa pergunta. Então, se tu não sabe responder o que interessa, tu não se mete no que não interessa, sua vaca. Olha, pai, mas foi horrível. Uma covardia, os pivetes batendo nessa velhinha caquética da terceira idade. A velhinha caquética é teu... Olha, Brite! Tá o farão da Geraldo. Nada, não corte com a lima, não. Amor, amor, vem cá, vai, deixa eu falar uma coisinha com você só. Arranja uma graninha pra eu pagar essa branquinha aqui, aqui por causa da roda. Lembra que eu te falei que tu vai pro IN? É. Então vai pra lá. Ô, Graça, não agradecer que só levaram os bens materiais, né? Pois eu preferi o que levasse o meu dedo mindinho. Aí me levaram o meu celular, que eu tô pagando o celular caro, tá cheio de nude que eu mando pra mocinha. Nossa, coitado desse bandido. Vai ficar sem dormir com essas imagens na cabeça? Ô, 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 Sueli, eu não coço a língua dela, não, hein? É, não coço a minha língua mesmo, não, que eu sei de onde tu veio, hein? Da onde, Sueli? Da onde? Nada, bafa. Senta aí. Vamos tomar um negocinho? Não vou falar pra manter a surpresa, tá? Porque a vida é assim. A vida é igual transporte público. Tá, tchau. Ele vai, ele vota. O que é isso, gente? Ai, que corra, gente louca. Olha, Michael, se você visse o tamanho das instalações daquele... Vamos parar? Vamos parar que tudo só pensa na sacanagem. É natural. Para, Michael. Para, Michael. Se tu sobe na montanha, vem a mim, Maomé. Pensa nas crianças e pensa nos hominhos. Pensa em quem? Nos hominhos. Essa é a minha mãe. Eu penso sempre nos hominhos. Olha, Michael, acabou com a história de homem. Falando em homem, cadê a Marraia? Ó, Marraia, tentei ligar pra ela pra pegar uma carona, ó. Celular desligado. Desligado? Ai, gente, chega de neura. Marraia é super responsável, pô. Pô, mãe! Mãe! O que foi, filho? Mãe! Fala direita. Caraca, brother! Tava apagando a primeira parcela, botou a Marciano pegando o general, meu irmão. O que foi, gente? Pega... O que? Eu não tô entendendo, filho. Fala direita. Peraí, os malucos levaram minha moto no arrastão, brother! Caraca, meu bandido! Meu Deus do céu! Quatro, peguei quatro! Pega... Raia! Destrei, soco no cara, arrebentei quatro! Eu vou tirar ela do judô. Tu tira a minha vida, Matulo! Me tira do judô! E pom! Não adiantou nessa palhaçada, que a moto foi roubada. Do mesmo jeito, não arriscou tua vida. Fala com o miliciano! Ô, mãe, tá louca? Esqueci, o miliciano não é mais dono do morro. Ah, é? Quem é que é agora? Peraí que eu vou perguntar pra Grace Kelly. Ah, vai no teu filho dela. É, parar, parar. Parar o quê? Parar, o nome do dono do morro. E o que é que tu não fala, então, que é parar o nome do morro? Ah, porra! É do dono do morro? Ah, chegou a me dar o coceira da minha macaca, hein? Cadê? Cadê? As polícia estão em greve, né? Tu não vê uma polícia. Está tudo em greve. Aí eu acho engraçado que tem arrastão e ele está em greve. Eu mesma quando meu marido fazia sexo, que agora já não faz. Eu não podia falar que estava em greve pra ele, que ele queria todo dia, todo dia. Ô, 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 minha senhora. A senhora sabe muito bem que aqui é bem melhor a polícia ficar bem longe, né? Não, é, a polícia tem que estar longe que eu não tenho problema. Se não quer a polícia por perto, evita os problemas acontecerem. Olha lá, como a senhora fala comigo, tá? Eu sou o Pará, o novo dono da comunidade. Ah, é, eu sou graça, antiga mulher gorila, conga. A senhora é bem abusada, né? Eu tenho esse quê de Anitta. Eu sou meiga e abusada. Ah, é? Tá incomodada? Sai da comunidade, tá? Ou então vai reclamar com as autoridades. Eu só não saio da comunidade que eu não tenho condição financeira pra sair. Mas eu vou reclamar com as autoridades, não. Eu vou me tornar uma. Vou aproveitar que é ano de eleição e aí vou me candidatar que é a Associação de Comunidades do Morro. De comunidade do Morro. Associação de Moradores. Tu entendeu, porra? Que tu não é ignorante. Caraca, broda, o que é isso, meu irmão? Tu vai se candidatar? Essa parada é verdade? É, alguma vez eu faço alguma coisa de mentira na vida, Marraia. Só menti uma vez na minha vida. Quando a Brite tava deprimida, ela falou, mãe, eu sou bonita. Eu falei, é. Mãe! Oi, Marraia. Olha só, eu já dei água para o homem. Opa, desculpa, mas você está aí. Tá? Dei água pro técnico, ele falou que o serviço vai demorar, porque os fios estão tudo potes. Tu fez o quê pro técnico? Dei água. Não quero que tu dasse água pro outro, tu espia só, hein? Não quero que dê água pra técnico antes de acabar o serviço, tu espia só, hein? Tu espia só que eu passei a vida inteira em casa de madame e não bebia água, hein? Elas me deixavam com pedra no rim, mas não dava água. Mãe, mas tá calor. Tá calor porque tu vai com fogo. No fogo da bacurinha. Ele tá ligado na televisão. Só pra nada. Aí, a porra da TV não funciona. Tá igual o vingolinho do Maci, tá a natureza morta. Olha, eu vou jogar uma praga pra esse técnico, eu não sou de desejar mal pros outros. Mas eu vou jogar uma praga que ele vai andar assim, ó. Nossa. Ô, dona Graça, maneira essa boca aí. Se a senhora quiser defender os moradores aqui, a senhora tem que ter um jeitinho pra falar com as pessoas. E eu não sei falar com as pessoas. Eu penso, céu. Por outro, céu. Olha, Mickey. Olha, Mickey. Olha, Mickey. Olha, vai, levanta. Vai, vai, toma. Vai, toma. Tá.